Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou mostrar como fazer um lettering usando só lápis de cor. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tá chegando em 100 mil inscritos. Talvez ele já tenha chegado quando esse vídeo for ao ar, não sei. Mas se ele já chegou a 100 mil ou não, não esquece de se inscrever, compartilhe o conteúdo com outras pessoas que você acha que possa gostar, com sua família, com seus amigos. Eu fiz outro dia esse lettering aqui usando só lápis de cor, nada mais. Então eu quero ensinar vocês como vocês podem fazer um lettering também só com lápis de cor, fazendo sombra, degradê, mistura de cores. Assim, ninguém vai ter mais desculpa de que não tem material pra fazer lettering. Eu já fiz o rascunho aqui do lettering que eu vou pintar com lápis de cor, né? Eu fiz com lapiseira, normal. Façam sempre rascunho antes, é importante pra gente ter um layout legal. Primeira dica que eu dou antes de começar a usar o lápis de cor. Eu fiz aqui o rascunho, né, com a lapiseira, então eu deixei aqui esse traço meio peludo que eu chamo, que são esses riscos. Então o desenho tá bem poluído. Pra eu começar a pintar com lápis de cor e ficar até mais fácil pra apagar depois, eu vou vir aqui com essa borracha que é a lapiseira, né? Não precisa ser necessariamente essa, tem em papelarias vários tipos, porque ela tem a ponta mais fininha. Então eu consigo dar uma limpada, apagando as linhas que são desnecessárias, deixando somente o essencial mesmo aqui, pra conseguir pintar melhor e ficar até mais fácil de apagar depois. Bom, agora o desenho tá limpo, já posso começar a pintar. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como eu faço o contorno e a sombra com lápis de cor. Então eu vou contornar a letra aqui, né, com essa cor que eu escolhi normalmente. Se a ponta tiver grossa, é bom apontar pra ela ficar mais fininha e ter um traço um pouco mais preciso. Então é só ir marcando aqui, eu vou fazer a sombra, né, de lá pra cá. Vou fazer essas hachuras aqui antes e aí eu venho contornando aqui essa sombra. Bom, fiz a sombra aqui e só preenchi com o lápis de cor por dentro. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa diferente, que funciona com aquarela, mas com o lápis de cor também fica muito legal, que é fazer um degradê. Eu vou usar aqui um tom de azul escuro e aí eu vou pintando a base da letra com a cor bem forte. Então eu vou colocar bastante pressão aqui no lápis. Bom, fiz aqui a base da letra, né, com o lápis de cor mais forte, agora eu vou o quê? Colocando menos pressão. Então aqui no meio eu vou pressionar um pouco o lápis, mas não tanto, pra cor já ir dando uma clareada. E aí vai dando uma misturadinha aqui, né, nessa divisa pra ela não ficar muito rígida. E aí eu vou fazendo isso, né, na letra toda, na palavra toda, pra conseguir atingir esse degradê. Agora aqui nessa parte de baixo eu vou ensinar uma terceira técnica, que é fazer o degradê de cores. Então eu peguei três tons aqui de verde diferente e eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu costumo começar com a cor mais escura, eu vou pintar a base mais escura, mas pode ser ao contrário também, tá? Não precisa seguir essa regra. E aí eu passo um pouquinho dessa cor aqui e deixo essas entradas aqui meio irregulares. O segredo é não deixar isso aqui reto, senão a gente não consegue misturar a cor depois. E aí eu venho com um tom médio aqui de verde e vou entrando. Então esses espacinhos que eu deixei aqui sem preencher, eu uso pra conseguir misturar bem a minha cor. É, eu vou pegar aqui o terceiro tom de verde, que é um pouco mais claro, e vou entrando e preenchendo aqui. E agora é só repetir essa sequência aqui em todas as outras letras. Agora que eu terminei de preencher tudo, eu vou usar lápis de cor aquarelável, porque a pigmentação dele é mais forte, pra fazer os contornos igual eu fiz no outro desenho que eu mostrei pra vocês. Pronto! Pronto, apaguei, terminei o lettering. Vou mostrar pra vocês o que eu tinha feito anteriormente, tá vendo? A técnica do degradê, da sombra, o contorno. Aqui eu só usei duas cores, eu não fiz mistura de cor nenhuma. Ficou desse jeito com lápis aquarelável. E aqui eu usei o lápis normal e o aquarelável só pra contornar. É, espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim também, que eu faço lettering usando materiais diferentes, mais acessíveis, comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão porque eu leio todas e gravo vídeo pra vocês depois, tá bom? Então curte aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!